Você não sabe como conversar direito com seu par, tem dificuldade de absorver o que o outro fala ou não entende os sinais? Calma, porque eu vou lhe ajudar nesse processo com ferramentas que vai ser assim ó, rapidinho pra você mudar a forma da sua relação de tratar outra pessoa e de receber o tratamento que você deseja. Eu sou a Aline Castelo Branco, coach de relacionamento e educadora sexual e claro, compartilho tudo o que eu sei com vocês, porque a vida é isso, né filha? Quanto mais você compartilha, mais você recebe em dobro. Então, todas as técnicas que eu utilizo, elas são baseadas na programação neurolinguística, hipnose terapêutica e também na área da sexualidade humana. Todas essas ferramentas, elas provocam um processo muito mais rápido na mudança de pensamento. E é isso que eu quero que você entenda. Então, o que foi que eu fiz? Eu tenho um curso que se chama Desafio 30 Dias no WhatsApp, que é sobre desenvolvimento pessoal e relacionamento. Como você utilizar esses exercícios diários pra mudar a sua vida amorosa e a sua vida sexual. Então, eu tirei algumas dicas e vou trazer aqui pra vocês, tá certo? Então, vamos pra dica número 1, que é o 10, 10, 10. Vamos a isto? Ah, mas antes, peraí, lembra de curtir esse vídeo. Deixa seu like e comenta aqui embaixo se você já conhecia, se já aplicou ou de que forma isso pode melhorar a sua vida. Enquanto você tiver um dilema precisando resolver a situação, os 10, 10, 10 funcionam assim, ó, perfeitamente, pra abrir a sua mente e pra você começar a construir as suas metas no relacionamento, tá? Eu gosto muito da ideia de que todos nós fazemos parte de um sistema. Você já deve ter ouvido falar aí da tal psicologia sistêmica e outras linhas que seguem essa teoria. Mas veja só, se você tá em casa com seu marido, existe um sistema ali no seu trabalho, você tem que se adequar ao sistema. Se você tá andando no trânsito, existe um sistema ali que você deve cumprir. Pra dominar o sistema geral, né, a gente tem que partir do princípio de que precisamos de flexibilidade. E é isso que você vai entender com a técnica dos 10, 10, 10. Você vai aprender a ser mais flexível nas suas ações, tá? E pra isso, pra você ser flexível, você tem que se mover de alguma forma. E se você não consegue fazer com que aquele homem entenda o seu momento, ou entenda a sua relação que você vive ali, você vai ter que sair do seu quadradozinho, se mover, ou então tentar invadir a mente dele, compreender, mostrando o caminho mais certo pra que você alcance seu objetivo no relacionamento, tá bom? E a técnica dos 10, 10, 10 vai lhe ajudar. Por exemplo, você tá passando por uma situação muito difícil com seu marido, seja uma situação financeira, né, vocês precisam encontrar outros meios pra aumentar o orçamento da casa, não tá dando, seu marido perdeu o emprego, você que tá sustentando a casa, enfim. E aí o que fazer? A gente precisa mudar de apartamento, vamos pra outro local. Tô confusa, tá difícil? Aí você usa a técnica dos 10, 10, 10, tá? Eu tô dando só esse exemplo, mas funciona pra todo. E o primeiro 10, você vai se perguntar, onde eu quero estar daqui a 10 minutos, tá? E você vai parar e pensar diante daquela situação, de mudar de casa, seu marido desempregado, ter uma alternativa pra isso. Bom, daqui a 10 minutos eu quero estar empregada. Mas gente, calma, não vai pra coisa muito futura, não. Tem que trazer pensamentos reais e pensamentos possíveis de serem realizados, porque senão a técnica dos 10, 10, 10, não vai dar certo, tá? Então, pense numa realidade muito próxima e pense em algo possível de acontecer. Então não adianta, ah, eu quero dar daqui a 10 minutos, empregada num emprego maravilhoso, cheia do dinheiro e transando com meu marido. Não, não é assim, tá? Onde eu quero estar daqui a 10 minutos, é o que você vai se perguntar. Depois, o segundo 10, onde eu quero estar daqui a 10 meses, e depois o terceiro 10. Onde eu quero estar daqui a 10 anos. Por quê? À medida que você constrói isso, você está fazendo um planejamento a curto, médio e longo prazo, tá, gente? E isso funciona muito. Olha, teve uma pesquisa que foi feita pelos norte-americanos, né, em Harvard, e entrevistou alguns jovens que estavam saindo da faculdade e uns que tinham um pensamento muito positivo do que queria na vida e nas suas relações, eles escreveram, né, como eu queria estar daqui a 10 anos. Escreveram lá como eu queria estar daqui a 10 anos. O segundo grupo, eles não tinham um objetivo preciso, mas escreveram, assim, hipoteticamente, ah, eu quero tudo, e ao mesmo tempo eu quero nada. Escreveram. E o outro grupo não escreveu nada porque não tinha objetivo nenhum, não sabia pra onde ir. 10 anos se passaram, eles fizeram novamente a pesquisa com as mesmas pessoas entrevistadas e identificaram que as pessoas que responderam que não sabiam pra onde ir, não tinham objetivo nenhum na vida, estavam ganhando bem menos, ou às vezes desempregadas, do que aquelas outras pessoas que escreveram lá o que queriam ser na vida. Estavam ganhando 10 vezes mais do que, por exemplo, o segundo grupo que colocou coisas, assim, meio hipotéticas, enfim. Esse é um exemplo e uma analogia de como você pode lidar com o seu relacionamento e os dilemas que acontecem, né, na nossa vida e no nosso cotidiano. 10, 10, 10, você aplica qualquer hora, viu, gente? Usa isso de forma direcionada pra algo que você quer que aconteça. Se não conseguir, escreve, que é bom, bota 10, 10, 10, e escreve o que você quer, seu objetivozinho, tá? Então, é isso. Espero que você aproveite e que surta efeito pra você e que eu tenha contribuído nessa sua transformação. Então, amores, gostaram? Ah, a diquinha tá mudando aqui. Vê o conteúdo do canal tá mudando, se ligue, porque vai ser assim. Vou trazer coisas mais, ó, alto desempenho pra você, melhorar seu negócio de vida amorosa. É isso. Deixa seu like, compartilha. Se você quiser saber mais sobre o desafio 30 dias no WhatsApp, é só clicar aqui, ó, no card. Beijo!